E aí meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa. Galera, se o áudio estiver um pouco diferente, porque eu não estou em casa, tá ligado? Estou gravando aqui na resenha, improvisando para vocês. Saiu aí o GTS 2 com bodes, bode, você troca a primeira letra pelo M, eu vou falar bode e o resto do vídeo, tá ligado? Vocês estão vendo que tem um Scaniazone aqui no lugar do Arcturus, é, ó, a gente já está vendo que tem uma roda ali, massa, e para quem não sabe, aqui é lá do canal doidinho, tá ligado? Ó, aí vocês vão dizer sim, mas essa versão está desatualizada, é, só pega nessa versão, o criador que falou. Então, não questione, se for questionar, questione lá, porque ele está brabo esse dia aí, e aí vocês falam lá logo, que aí ele vai ter que responder aí as dúvidas de vocês, que é ele que sabe responder. E eu vou mostrar aqui por cima, eu não lembro de tudo, eu vou falar algumas coisas, vamos pegar um vintão desse aqui. Ah, e como é que ganha dinheiro aqui, você tem pouco dinheiro, quando você compra, você não perde dinheiro, você ganha o dinheiro, tipo, estou com quinhentos mil, vou comprar uma coisa de cinquenta mil, eu não vou ficar com quatrocentos e cinquenta mil, eu vou ficar com quinhentos e cinquenta mil, ele ganha, quanto mais você compra, mais você ganha dinheiro, tá ligado, então vamos botar esse vintão aqui na pista, para a gente ver, olha o bichão aí, a gente vê logo que tem um, um chão diferente, né, poxa, cadê os controles, mano, tem que botar em touch, e quer jogar no controle, galera, tem uma certa versão que falou de funcionar o controle e você fora do caminhão, eu vou ver se nessa versão, funciona, tá ligado, para ficar uns, uns flogamentos, fazer um asinho, deve estar quebrado esse caminhão, olha, o caminhão curto da fera, deve estar com o radiador furado, a fera toda que está, vamos lá, esse caminhão está meio, essa versão é meio ruim, que usar marcha é diferente da última versão, olha o dinheiro aumentando, olha, biela, compressor, olha lá, nem tem o motor 250 cavalos, tá ligado, porém você bate se você quiser, ninguém é obrigado não, os caras gostam de reclamar, tá ligado, trazer vídeo para o YouTube é meio complicado, velho, acaba de estar trazendo uma novidade, ajudando a galera e o povo reclamando, não dá para entender, e eu não tenho muita paciência, né, acaba de tentar ter paciência, como é que você ajuda as pessoas, e a pessoa vem falar, olha aí, tem pretinho aqui, que eu estou vendo, vamos ver qual é a roda, que, vamos botar os, aqui ó, embreagem e engremagens, bom, acho que agora já está massa, vamos ver aqui, deixa eu voltar e vim de novo para não ficar sem querer colocar algumas paradas, tá ligado, vamos ver quais são as rodas, quais são aqui os equipamentos básicos para ficar massa, vou arquear e tal, acho que eu vou espirrar para mudar a skin aqui, skin e tal, agora sim, agora sim, agora essa roda aí, tu é doido, vamos lá, vamos ver qual é aqui, a roda que tem, capa de porca e cubos e log sloths, não é essa, mas vocês vão ver aqui, quando vocês forem falar, vocês já vão estar sabendo, tá ligado, ó, essa aqui tem, mas tem a calota, fica feia, isso é essa, não, essa eu já, já vei nele, a vermelha, não, não, cadê, ah, vai ser a outra de cima, speed like, olha, essa aqui, aqui tem as capas de porca sem ser, poxa, fechou o jogo, velho, ah, esse jogo aí, ele tá fechando, tá ligado, quem for jogar já sabe que ele vai ficar dando umas crachadas, cadê a speed like, deixa eu ver a outra, a preta, se tem, tem não, a primeira vai ser a pontura, quer ver, é, olha aí, a primeira, vem com as cabas de porca de, tem ponta, e a outra lá, speed like, não tem, vou botar essa pra ficar igual, e aí, galera, já dá um estilo, né, velho, a roda da frente preta, é a diferença da frente, a de trás não tem não, se você botar a speed line, que é, vai ficar com, deixa eu ver, ah, com calota, fica feio, roda de trás preta, deixa ela assim mesmo, e aí, olha, o estilo, essas skins foi eu que fiz tudo, viu, galera, bota logo uma caixa 211 aqui, porque, essa caixa que tá aí é ruim, cruza mais, chão, pra nós sair no 12, vou botar a skin do interior, skin do vidro, né, tá caminhão arrumado, né, olha, não tem parede não, é o mais bonito, o reto é do 16, gente mais arrumado, o reto é assim, não tem o que falar não, será que eu sei ainda, dessa versão, se eu ver, essa é meio diferente, é hora de passar a marcha, meio, tá ficando de noite, eu vou dormir ali, vou esperar ficar de dia, eu não podo. Aplيتia E aí É nessa qualidade, meu patrão. E aí, galera, gostou mesmo, véi? E aí, sai da cama de asa, nessa versão. Dá um vovô pra ver. Uh, uh. Doideira, dá. Eita. Pois é, galera, o vídeo é esse. Se gostou, inscreve no canal, tamo junto e aí não dá isso.